Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo que tá acontecendo muito isso, essas coisas Ignorem o barulho do fundo Em 2014, em 2012, 2013, 2014 Esses tempos atrás, antes, quando tinha o oculto ainda Tipo assim, pra quem não sabe, eu tenho 10 anos E deixa eu falar uma coisa pra vocês Hoje é tudo assim Quando antigamente, não antigamente Esses tempos atrás, quando as garotas tinham 14, 15 anos Antes de existir celular, não já existia Mas não era moderno, igual de agora Antes as garotas reclamavam muito da gente Meninas que tinham sardas Eu tenho sardas Eu vou vir aqui mais pra luz Antes, todo mundo reclamava Falava que isso daí era uma coisa retira E eu pensei bem assim Eu falei com a minha mãe que eu queria Não ter sarda nas gadas Porque eu queria ser igual as minhas amigas Que elas sempre eram lindas Não tinha sardas Nem pintinhas Igual que eu tenho Eu tenho uma aqui Uma aqui Uma aqui no dedo no meio Uma aqui Eu tenho pintinhas Um monte de lugar Então Eu Todo mundo Ninguém Aí Todo mundo falava Que era Que eu tinha pintinhas Aí depois cheguei no 2017 Em 2017 Eu comecei a reparar Que as garotas É O voltando lá Um tempo atrás Também Quando tinha cabelo cachado Era ridículo Na escola Na creche No meu caso Foi na creche E também Um tempo Na escola As meninas Não falavam Que eu era ridículo Porque eu tinha sardinha Porque eu tinha pintinhas E meu cabelo Ele era Enroladinho E nesse tempo Eu fui muito Boa E também Porque eu sou Baixinha Aí Todo mundo Ficava falando De mim E tal E foi chegar 2017 Chegou As garotas Começaram A querer Usar cabelo Enrolado Não é falando mal De quem usa Tá gente Usam Agora Todo mundo Quer ficar Com o cabelo Cacheado Quer pisadas E E agora A lente de contato Eu não uso lente Tá bom Meu olho Assim Natural E eu Eu amo A minha cor Antiga Antes Todo mundo Usava lente Agora ainda Continuo usando Mas Usavam Porque Todo mundo Gostava De ter o olho azul Todas as meninas Falavam Que elas Adoravam Ter o olho azul E Era um sonho Delas E antigamente Era barato As lentes Agora Esse mundo Tá Meio esterol Em 2018 E 2007 Agora Todo mundo Agora Tem um Produto Que você vai Colocar Na sua cara Fazendo uma sardinha Aí você espera secar Aí você tira Aí você veja com as sardinhas Isso gente Eu achei Muito Tipo assim Nossa Até no snapchat Mês passado Tava ter menina Com sardinha Assim E aí eu fiquei pensando Nossa Como as coisas mudaram Antigamente Quem tinha sardinha Era ridículo Quem tinha cabelo cachado Era muito mais ridículo ainda Quem tinha Pintinho Quem usava lentes De contato Era maravilhosa Como eu não tinha condições De colocar Eu não colocava Mas Meus amigas Usavam Então Um recado Tá Pra vocês Eu achei isso Uma coisa Absurda Porque Antes eu queria Me mudar Pra ser Uma garota Como Igual as outras Né Usar Ter lente Não tem Sardinha Que eu também Me achava Ridícula Tipo Eu tinha uma berruga Aqui no dedo E Eu sofri muito bullying Com ela Também E eu já fiz Várias tentativas Pra ela sair E um dia Eu tava mexendo Meu celular Essa unha aqui Ó Esse dedinho Pegou bem aqui Ela saiu Eu fiquei feliz Meu cérebro Depois eu pensei Nossa Eu me achava Ridícula Né Mas Coisa Mas Agora Nem pra mim Não faz tanta Diferença E Desculpa Alguma coisa Mas A sociedade Tá muito Diferente Essas meninas Agora Quero ter sardas Quero ter isso Quero ter aquilo Não quero mudar o gosto De vocês Só uma coisa Que eu achei Estranho Né Porque Antes Todo mundo Quem tinha sarda Era estranho Era esquisito Né Mas É Eu Eu só tô falando Que já tava no vídeo E eu lembrei Diz que eu Tava querendo gravar Já Tava muito tempo Mas eu não tava Tinha coragem E eu já resolvi Gravar Então Se vocês não gostou Pode deixar Desgostei Se vocês gostaram Acham isso Uma coisa Certa Que eu falei Né Porque Tipo assim Gente Antes Você Se você tinha Você era Você era Chamada De feia Ridícula Cabelo cacheado Agora Tem até Creme Pra quem tem Cabelo liso Gente Quem tem cabelo liso Usar Pra ficar com Caxo Gente Eu não entendi Isso Alisamento Antes Alisamento É o que tinha Bastante Né Então É só isso Que eu quero Falar pra vocês E um beijo Tchau